Os quatro mandamentos para o verão Arte-se A arte nunca esteve tão em alta na moda como hoje E para as temporadas de sol, as estampas inspiradas em obras de arte ganham espaço para qualquer produção Combine com flats de cores vivas e acessórios rústicos E pronto! Você terá o look perfeito Realização, curso de design gráfico da Unimap, agência coletivo de três Apoio, canal universitário de Piracicaba e rádio educativo FM Apoio, canal universitário de Piracicaba e rádio educativo FM